Footdraft em busca de alguma coisa boa. Cartinhas boas temos aqui, é verdade. Vou começar com o som. Já deixa o like. Espero que hoje a gente não tenha um draft tão dramático como ontem, né? Quem assistiu ontem deve ter visto. A partida, mano, a gente não conseguia marcar gol de jeito nenhum. Mas no final deu tudo certo. Esse aqui, espero que dê certo também, tá? Começamos com o trio da Premier League e vamos ver se a gente consegue algo mais. Algo mais seria o Ronaldo Fenômeno. Tô com ele na cabeça ainda, cara. Será que eu vou conseguir esse homem? Olha o Gravembert, hein? Tinha aquela cartinha dele sensacional o fio passado. A dos jogadores futuros lá, promessas. Enfim, peguei o cara da Premier de novo. Volante. Toma a cara da Premier. Não, segunda divisão. Aí na Premier League. Nossa, que foi péssimo, hein? A volância aqui foi pra esquecer. Cara, mais ou menos o time, hein? Começou bem de ponta. Agora, opa, opa. Debruninho. Mas tem o Martízo também que é bom, hein? Tem o Tio Ameni também. Cara, eu vou pegar o Martízo, com todo respeito ao meu amigo Debruninho. Vai que ele apareça de novo, né? Vai que ele apareça de novo. Na zaga, vamos de Bastone. Bastone aqui é bom. É bola demais. Do lado dele, vou pegar o Gomes. Tem uma zaga boa até, hein? Uma zaga boazinha. E na lateral direita. Aí esquece. Foi péssimo. É um babu. Não é ruim, não, pô. Não é ruim, não. Até que tá saindo um time interessante aqui. Tô curtindo. Lateral esquerda. Ah, aqui foi fraco. Aqui foi fraco. Vou continuar na Premiere, eu acho, mano. Deixa eu ver aqui, cara. Eu não sei. Eu vou continuar na Premiere. E vamos ver aqui que vai vir de goleiro. Não vem nenhum Icon ainda. Geralmente vem dois Icons. Um Icon por draft. Mas, por enquanto, sem Icon aqui. O que é triste. Mas vai que me apareça o fenômeno, né? Temos essa chance. Opa, 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 opa. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Nossa, sensacional, hein? Tudo bem que o Bastoni perdeu um pontinho em entrosamento por causa dessa mudança. Mas deixa ali. Calabria. A gente tá bem de lateral direita. Mas deixa eu botar aqui o Calabria. E fecha mais entrosamento pra galera, né? Quanto mais pontinho em entrosamento, melhor pros jogadores que eles ganham aquele bust maravilhoso. Poxa, a zaga fechou, hein? O Bastoni que vai perder a vaga agora, mano. O Bastoni perdeu a vaga. Com todo respeito. Deixa o Gomes e o outro zagueiro ali brabo. Philips. Pô, volantinho melhor. Tá saindo um time bacana, pô. Só que não veio o Aikon, mano. Não vai vir? E aí, Doni? Não vai mandar Aikon pra gente? Ó, o Rubem Neves. Já dá uma melhoradinha aqui. Não sei, não sei, né? Deixa lá por enquanto o Chamberlain. Abraham. Deem belê. Deem belê pra dar aquela velocidade, aquela loucura. Se a gente precisar de um jogador muito rápido. E agora aqui, dois brazuca, né? Mauro Júnior e Dodô. E eu vou pegar quem? 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 Cara, não veio ninguém do Breakers. Não veio muito Heroes. Não veio o Aikon. Agora apareceu o Heroes. Finalmente. Draft meio caidão, cara. Esse draft foi meio caidão, hein? Opa, peraí. Esquece o que eu falei. Começou a vir os caras bons aqui. Calma. Neymar Júnior. Também é bom. Tem o Rafael Leão, que é bem interessante. Bem interessante. Temos o Henry Icon, né, cara? Eu acho que eu vou pegar o Henry, velho. Com todo respeito, hein? Nossa, mano. Tinha gente muito boa aqui, mano. Mas fui de Henry. Fui de Henry. Opa, 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 opa. Fold. Ih, vi errar. Uhum. Vai ser ele mesmo. Olha isso, mano. Dois Icons franceses aqui. Absurdos. A gente perde o entrosamento. Mas tá tudo bem. E agora? Será que vem mais cara bom ainda? Essa reta final aqui tá maravilhosa. E veio o cara bom sim, pô. Lozano. Hakimi. Davis. E Sané. Vou trazer o Davis pra cá. Vamos fechar com quem? Vamos fechar com quem? Precisava lá na ponta direita. E vai ser o Traoré. Vamos testar o Traoré, mano? Ele tem 96 de ritmo, tá? 96 de ritmo tem esse maluco. No ataque eu tenho o Darwin Nunes. E tenho também aqui o nosso amigo Socos Jair. Cara, ficou um time interessante. Com peças boas. Vamos ver o que vai rolar. Deixa eu botar uma resa aqui. Tem gente pra dar uma correria aqui. Legal, cara. Gostei no geral aí do time. Não veio o Ronaldo Fernando. Tudo bem. Mas gostei no geral. Deixa eu ver aqui. Treinador que pode nos ajudar. Opa, opa. Dois aqui, mano. Da Inglaterra. Vou pegar o Johnson. Ficamos aí com 28 de entrosamento. Legal. Som de destaque. Vieira e Magnan. Eu tô usando o Henry lá na ponta esquerda. E aí 112, né? Agora vamos juntar tudo isso aí e botar lá dentro do campo. Alba Meyang. Interessante. Vamos lá, hein? Dois icons francês aqui brabo, mano. Lutamos dois icons. Vieira. Opa, Traoré. Traoré. Mano. Olha o Traoré, mano. Já passou de passagem. Trabalho. Ai. Darwin Nunes. Perdeu, mano. Que sufoco no início. Que sufoco no início. Cruzamento. A bola vem variando. Ué. Pegou o goleiro. Ah. Bola de novo aqui pra corrida do Traoré, mano. Olha que absurdo, cara. Pelou demais. Ai, dominou mal. Vi errar. Pô, mentira que essa bola vai passar, né? O goleiro teve que sair tudo errado, mano. Afasta da linha, defesa. Daí o Henry. Hum, o Henry deu uma virada bonita. E na ponta. Pode disparar. Passa, passa pro meu lateral. É a opção. Ai, foi segurado. Foi segurado. Mano, que respeito de ataque agora, hein? Hum, boa. Tô com mal. Tô com mal. Só atirar, hein? Boa. Vieira. De novo, Vieira. Boa, meu goleiro. Pô, Vieira dominando bola mal, cara. Ó o homem. Ó o homem. Boa jogada. Vou Vieira. Vou Vieira de novo. Agora protegendo mal a bola. Hum, tá com o cara quase, quase, quase. Nosso time tá meio... Meio malucão aqui atrás, né? Meio espaçado demais. Agora faz. Hum, um a zero. Agora ele não perdoa. Foi o Darwin Nunes? Foi ele mesmo, né? Um a zero. Ó o Martins. Boa, boa. Que bolão. Ai. Demorou pra ele. Boa. Nossa, você consegue fazer o chute ali. Ele sempre tá nessa jogada aí, ó. Tem que tomar cuidado. Ele tá nesse contra-ataque aí. Ó o Traoré. Agora fechou bem o zagueirão dele, mano. Vai passar o Henry. Vai, Henryzinho. Vai, Henryzinho. Nossa. Que bola do Henry, mano. Que bola do Henry, velho. Desistiu, pô. Tinha jogo, gente. O cara tava jogando direitinho. Já largou. A galera larga pra qualquer coisa. Vamos lá pro segundo jogo, então, né? Traoré, a besta tá aqui, ó. Expectativa de um bom espetáculo pra hoje. Um dia especial, um dia de eletricidade, ansiedade no ar, Caio Ribeiro. Rapaz do céu, quase. Agora lá, machismo na bola. Eita. Vai passar. Passou. Passou de novo ele. Caramba, mano. O Traoré tá afim de jogo demais esse draft de hoje. Foi jogado. Bora, Henry. Ó, bate. Fida merecia, mano. Opa. Aqui, ó. Nossa, como é que defendeu isso aí, mano? Fora da área. Tá muito longe pra cavadinha. Viajei. Davi Nunes. Boa bola pro Henry. Lá vai o Henry de novo. Ah, é o cruzamento do homem, mano. Se chega lá no outro lado. Ó, Marquise. De novo o Henry. Fora da área. Mano, ele bate muito bem, mano. Na moral. Ele bate muito bem. Bora, bora, bora. Escapou bem o Henry já. Sai daí, sai daí. Boa jogada. Matizinho. Matizinho. Bola, vai, faz. Não. Ganha essa bola. Ih, rapaz. Linda tirada. Bola nas costas de todo mundo. Nossa, time. Cara, a zaga tá meio estranha. Desde o jogo passado aí que a gente ganhou, tá meio alto. Os caras tão tomando bola nas costas. E são dois zagueiros. Tô entendendo não, pô. Eles não tão conseguindo confirmar o favoritinho. No mano a mano, pra fazer. Aí. O Carabinuinho sabe o que faz. 2 a 0. Jogada assa. Jogada assa. Jogada assa. Olha o Henry. Tem marcação aqui no Garrincha. Nossa. Deu uma canseira no Garrincha. Escapou. Toca no Martírus. Martírus gira. Usamento. Escanteio. Passa aqui, passa aqui. Olha o Henry de novo. Ah. Viajei. Fiz uma loucura, rapaziada. Tirei o Traoré. Isso não é loucura. Botei o Dembélé no lugar dele. Mas botei o som no meio campo. No lugar do Philips. E botei o Vieira de volante. Vamos ver. O som tá jogando de meio campo. Boa. Vai, 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 vai. Vai, vai. Levanta, levanta, levanta. Deu não. Nossa. Jogada. Bate. Ah, bateu mal. Perigoso, hein. O lateral tá jogando muita bola, mano. Impressionante. Algui errar. Dembélé. Vai Dembélé. Ai, adiantei demais. Coenri carregando. Tá com espaço. Aqui, ó. Bora, bola, até. Tá jogando muito. Bate cruzado. Vai Dembélé. Vai Dembélé. Quase, mano. Olha, batida. Só faltava tomar um golzinho desse, né. Ó, o Henrique. Deixou dois no chão. Saiu o Henrique aqui, ó. E errar com a bola ainda. Nossa, foi pênalti demais. Foi pênalti demais. O cara puxou, mano. Eu não consegui correr. Tinha alguma coisa travando ele. Vamos de Henrique, vai. Ah, vai Henrique. Bateu bem. Bateu bem. 2x0. Ó o sonzinho aqui. Não tá impedido, eu acho, hein. Faz, faz, faz. O cara saiu com o goleiro, mano. O Dembélé. O cara saiu com o goleiro. E o goleiro deixou o espaço todo aberto. Eu dei um deles nada a ver. Não era pra ter feito esse drible aí, mano. O goleiro com o moscano do outro lado, mano. Ele desistiu. Fazer o seguinte. Vamos parar por aqui. Dois adversários que já largaram. Mano, a dupla de Icon francesa deu certo. Jogaram bem. Henrique, muito bom. Aquele chute que ele faz assim, nossa senhora. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais.